Amanhã pela manhã, os dois suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio contra o delegado Marcelo Ercos vão passar pela audiência de custódia. Hoje à tarde, eles conversaram com os advogados. Os advogados dos dois presos vieram de Salvador e estiveram no COP hoje à tarde após a lavratura do auto de prisão em flagrante. Eles conversaram com os suspeitos. Em primeiro contato, ter o acesso a eles para saber o que foi que aconteceu, como foi efetuada a prisão e consequentemente ter o contato com a autoridade policial competente, saber como foi feito o procedimento ver a peça, o auto de prisão em flagrante para ver se está dentro do contexto da legalidade. Os dois suspeitos foram presos por estelionato, tentativa de homicídio e associação criminosa. Na manhã desta quinta-feira, acontece uma audiência de custódia, para que a justiça decida se eles deverão permanecer presos ou se devem ser liberados. Toda pessoa que é presa ou apreendida, por lei, dentro de um prazo de até 24 horas, deve passar por audiência de custódia para ter ciências do motivo da sua prisão e para a autoridade judicial analisar se essa pessoa preenche os requisitos necessários para responder uma futura ação penal em liberdade ou não. Com relação ao Wellington, ele deve se entregar hoje ainda? Como é que está essa negociação? O Wellington está aqui negociando com o delegado responsável pelas investigações para apresentar ele aqui, que ele tem total interesse em colaborar com a justiça sergipana, não quer fugir do fato que aconteceu, só quer pagar dentro da medida do possível pelo que aconteceu. No final da tarde, o veículo utilizado pelos três suspeitos foi devolvido ao proprietário. O carro, com placa de Salvador, tinha sido locado. O carro foi periciado e o material coletado será anexado ao inquérito. E o delegado Marcelo Ercos continua internado no Hospital de Urgências de Sergipe, governador João Alves Filho. Segundo as informações do último boletim médico assinado pelo plantonista doutor José Divaldo dos Santos, Marcelo Ercos está em ambiente de terapia intensiva, sedado, entubado e em ventilação mecânica. Apesar da melhora, a instabilidade do quadro clínico impede previsão de transferência ou até mesmo alta.